Que eu? E aí, minha irmã? Eu tenho um minuto pra te contar como Thayogê ficou famosa na internet. Tainara Oliveira Gomes, conhecida na internet como Thayogê, nasceu em 1992 na cidade de São Luís do Maranhão. Foi criada numa família tradicional de advogados e se formou em direito na Federal do Maranhão. Mas foi fazendo vídeos no Snapchat que conquistou a amizade sincera de muitos seguidores que se encantaram com o seu jeito simples e divertido. E foi assim que ela virou referência na produção de conteúdo. Fingindo costume, começou a produzir também pro Instagram e criou o próprio canal no YouTube. Desde 2017, ela promove o São João da Thay, que eu fui, inclusive, tirei essa foto aqui com o Pablo Vittar pela primeira vez. Eu vi o show de Pablo Vittar, que foi maravilhoso. Enfim, segue. Evento que celebra a cultura nordestina recheada de atrações musicais e culturais, além da presença de diversas celebridades. A fama na internet levou a comunicadora pra televisão. Em 2019, também encabeçou dois programas no canal GNT, um melhor que o outro. Cheia de bordões e reverências, Thay conquistou o coração do Brasil. Qual será o próximo passo dessa musa maranhense, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho